O vídeo foi feito por um morador do bairro e mostra a rua logo após o crime. Uma testemunha estava em pânico, gritando por socorro. O crime aconteceu aqui no Jardim Goiás, que é um bairro de classe média alta da capital. A vítima, uma médica. Ela estava na porta de um condomínio, esperando os pais, quando foi abordada pelo criminoso, que chegou armado e anunciou o assalto. A mulher entrou em desespero e acabou assustando o bandido, que disparou dois tiros contra o veículo. Um deles acertou no peito dela. A mulher foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o Hugo em estado regular e não corre risco de morte. O assaltante era um menor de 16 anos. Ele usava esse revólver calibre .38. Após a tentativa de roubo frustrada, o menor fugiu, mas acabou apreendido pouco depois pela equipe da Rotam. As equipes de Rotam estavam realizando patrulhamento tático especial na região. Receberam informação do COPOM dessa tentativa de latrocínio. intensificaram o patrulhamento na região, próximo ao Parque Flamboiã. Em determinado momento, nós conseguimos realizar a abordagem do indivíduo em uma zona de mata. Ele não ofereceu reação. Nós conseguimos prendê-lo e apreender a arma de fogo que ele utilizou nessa tentativa de latrocínio.